Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5 Alguns fariseus disseram Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes Não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros, esses pães, que só os sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes O Filho do Homem é Senhor do Sábado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nesse capítulo 6 Nessa primeira parte do capítulo 6, esses primeiros versículos Já começa a aparecer o problema com relação ao sábado Que nós vimos muito no Evangelho de São João e também no Evangelho de São Marcos E não vai ser diferente aqui no Evangelho de São Lucas e também não vai ser diferente no Evangelho de São Mateus Mas São Lucas, ele já faz questão de colocar esse episódio das espigas Porque Jesus Traz Davi como testemunha De que aquilo que ele está fazendo Ele pode fazer Ele tem autoridade para fazer Ele se coloca numa condição acima de Davi Porque ele de fato é Mas com toda Tranquilidade Sem Esnobar, vamos dizer assim, né? Porque o que os discípulos estavam fazendo era muito mais simples Muito menos agressivo ao sábado Do que aquilo que Davi fez Davi entrou, olha Não leste Versículo 3 O que fez Davi e seus companheiros Quando tiveram fome Eles estavam o que? Com fome Estavam fome Não tinham o que comer Entrou na casa de Deus, olha Sendo sábado ou não Entrou na casa de Deus Tomou os pães Da proposição Os pães que só os sacerdotes podiam comer Comeu E deu aos seus companheiros Como é que ele pegou? Ele pegou escondido? Não Um sacerdote deu para ele Faltou esse detalhe, né? Mas assim Os Os fariseus Que estavam indagando Jesus Conheciam bem esse Trecho da escritura Que Jesus está citando O sacerdote Agora eu não me lembro o nome Deu o pão Porque viu que estava com fome Não foi só isso não Deu o abrigo Ajudou Davi pra caramba Pra Davi Se recuperar Pra poder continuar lutando Com seus companheiros Mas aquilo era proibido Aquilo deveria ter sido Visto como um sacrilégio Terrível No entanto Ninguém dizia que aquilo era sacrilégio Então Jesus Está falando isso Olha, você não leu isso? Davi fez E não deu mais explicações Porque o resto Eles estavam vendo Estavam vendo o quê? Os discípulos Com fome Pegando espigas Porque estavam passando Por uma plantação Então estavam comendo milho Mas Jesus dizia O filho do homem É senhor do sábado Olha Davi fez isso E ninguém diz nada Vocês vão reclamar do quê? Eu sou o filho do homem E o filho do homem É senhor do sábado Então Jesus Finca a bandeira Coloca ali a placa Da sua autoridade O filho do homem É senhor Do sábado É senhor do sábado Eu controlo o sábado É senhor do sábado Faço do sábado Como eu quiser Mas Jesus não estava Infringindo a lei Colocada pelo pai A respeito do sábado Mas ele estava dizendo Eu sou senhor do sábado Isso não está infringindo a lei Aqui na bíblia de Jerusalém Tem uma nota de rodapé Que diz assim Que no final desse episódio Seria No evangelho de São Marcos Tem um versículo Teria um versículo Que não está na bíblia Porque ele não foi visto Como autêntico Mas Se você pegar Provavelmente Algum livro apócrifo Deve encontrar Alguma coisa nesse sentido Mas eles dizem assim Que Um manuscrito Acrescenta aqui Um episódio interessante Embora Provavelmente Não autêntico Essa é uma nota de rodapé Que da bíblia De Jerusalém Qual é esse versículo Que seria Acrescido Aqui ao final Deste versículo 5 Seria um versículo 6 Seria assim No mesmo dia Vendo alguém Trabalhar em dia de sábado Disse-lhe Quem que viu? Jesus Teria visto, né? Amigo Se sabes o que estás fazendo És feliz Mas se não sabes És maldito E transgressor da lei Olha só A importância Da boa consciência E da verdadeira devoção A Deus Porque a devoção Não é ao dia de sábado A devoção é a Deus Que deu o sábado Para o homem Ter tempo De glorificá-lo De descansar Dos trabalhos Hoje você não precisa Trabalhar Para você estar comigo Só que os fariseus Os doutores Eles fizeram do sábado O que? Fizeram do sábado Um dia de obrigações Obrigação de não Trabalhar Proibições Não trabalhe Não faça isso Não faça aquilo Não ande tantos metros Tantos passos E Jesus vai desmontando Essas leis Decorrentes De um pensamento humano De uma Moralidade Errada Para mostrar serviço Para mostrar serviço Para parecer melhor Mais justo Diante de Deus E Jesus E ensinar vocês A escritura É isso que vai Vai arrebentar O vinho Os doutores Eles ficarem E eles ficarem com raiva A lei Mas é isso que Jesus Jesus vai fazer É isso que Jesus Fez Fez O Senhor do sábado Para nós Senhor O Senhor do domingo Vamos fazer a leitura Mas se você não sabe Mas se você não sabe Você está transgredindo O dia do Senhor É domingo Dia de missa Dia de Por excelência De louvar De adorar De bem dizer a Deus E dia de não Trabalhar Mas tem gente Que precisa trabalhar Principalmente No mundo Que a gente está hoje Tem muitos exemplos Gente que trabalha Em farmácia Gente que trabalha Em locais De transporte Por exemplo Transporte de pessoas Passageiros Motoristas Gente que trabalha Em guichê De rodoviária De aeroporto Gente que trabalha Em farmácia Gente que trabalha Em padaria Que nunca para Gente que trabalha Em hospital Etc Muitas pessoas E aí Existe uma orientação Com relação a isso Se você não tem jeito Tem que trabalhar É o seu serviço Você vai Pegar um dia Por exemplo Sábado Que você não trabalha E vai à missa Naquele horário Da liturgia do domingo Para honrar a Deus Com sua vida Ou Vai cavar um tempo Vai negociar Para poder conseguir Ir à missa ali Mas um dia da semana Você tem que guardar Para Deus E fazer daquele dia A dia do Senhor Então você que Não tem jeito Tem que trabalhar Faz parte E até seu trabalho Ajuda a vida De muita gente Salva vidas Você não vai se culpar Você não vai se condenar E nem Deus Vai condenar você Se o seu coração Está voltado para ele Totalmente Ainda que não consiga Ir à missa no domingo Mas você Vai à missa No outro dia Faz dessa missa Sua missa dominical É claro que Dificilmente Todo mundo Trabalha Todos os domingos Se você Tem uma viagem E pode fazer A opção De mudar Para que você Não falte A missa no domingo É claro que você Vai fazer a opção Mas se não Há a opção Você vai estar Em trânsito Não tem lugar Para você ir à missa Você vai à missa Antes Ou vai à missa Depois Você estará Em pecado mortal Não estará É o caso De alguém Que fica doente E fica Impossibilitado De ir à missa Mas O que nós Precisamos entender É que o nosso coração Precisa estar Voltado para Deus Eu preciso Compensar A falta Que eu tive Muito mais Do que Cumprimento De lei É desejo De estar Com o Senhor E isso Muda tudo Na nossa vida Você que trabalha Fim de semana Constantemente Trabalha domingo Constantemente Procure o seu padre Procure o seu pároco Se você tem intimidade Proximidade com o bispo Procure o bispo Fale com ele Olha Está sendo difícil Não estou conseguindo Nem a missa No domingo Por causa disso Por causa daquilo Ele vai te orientar Ele vai tranquilizar você E se isso Te incomoda tanto A ponto de Uma mudança radical Sair desse emprego E para outro Peça a Deus A graça Para que você possa Viver sempre o domingo Com a sua família Na Santa Missa Viver retiros Como aqui na Canção Nova Fins de semana E tem seis dias Para você trabalhar Até o sábado Às vezes Mas o domingo É dia do Senhor Mas quem não pode Conta de trabalho Contratos Talvez você Quando assumiu isso Não sabia Não tinha essa consciência E agora tem Procure ajuda Da igreja Procure orientação Do seu sacerdote Do seu pároco E negocie Com o seu chefe No seu serviço Para que você tenha Mais tempo E o tempo de qualidade Para o dia do Senhor Vamos anotar No nosso diário Está fácil Hoje de anotar Versículo 5 O princípio eterno O filho do homem É Senhor Do sábado Qual a mensagem De Deus Para você Hoje E como Colocar isso Em prática Na sua vida Anota aí No seu diário E vamos lutar Para viver Quero convidar você A se inscrever Se você ainda não é inscrito Aqui no canal E gostou Quer fazer o estudo bíblico Todo dia A gente faz todo dia Você pode olhar aqui no canal Que todo dia Tem estudo bíblico Tá bom? Método A Bíblia do meu dia a dia De Monsenhor Jonas Abib Então você está convidado A fazer conosco É claro Nós não começamos Pelo Evangelho de São Lucas Mas tem as playlists Aqui para você Seguir direitinho O plano de leitura Não se sinta assim Poxa vida Mas eu vou começar de lá Não, não tem problema não Viu? Você vai ver o quanto Vai ser bom Fazer este caminho Que o Padre Jonas Nos ensina Aqui também Na descrição do vídeo Tem informações importantes Para você E como eu disse Vasculhe o canal Que você vai encontrar Muita coisa boa Que Deus abençoe você Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós